Hoje é dia 27 de dezembro de 2021, a gente está finalizando o ano nesse dia da gravação, mas no ar já o primeiro vídeo de 2022, seja muito bem-vindo 2022, feliz ano novo a todo mundo que está nos acompanhando aqui e está passando pela nossa cidade um brother meu, que é o Dudu, representante da Combination, ele tem essa combinha 93 aqui, irada, e a gente vai contar um pouco mais sobre ela nesse episódio aqui de hoje. Chega mais aí Dudu, beleza? Tudo bem? Esse aqui é o meu brother Dudu, lá de Itaió, e gosta do negócio, hein? Como é que tu conseguiu essa combinha aí Dudu? Já fala pra nós como que tu conseguiu essa combinha, cara. Então, mano, essa combinha aí, ela pertenceu a um convento de 93 até 2009, se eu não me engano. Era da freira então? Era das freiras, aham. E daí ela foi vendida por um sobrinho de uma das freiras que cuidava lá do convento, que era responsável, e a esposa dele usava pra fazer evento e tal, casamento, formatura. E daí ela usou a Kombi por um certo tempo, até 2018, e daí em janeiro de 2019, eu acabei comprando ela da senhora lá, e daí ela parou de fazer evento, e ela achou que a Kombi já não tinha mais utilidade pra eles lá, só ficava ocupando espaço e tal, e ela resolveu vender e eu acabei comprando a Kombi dela. Como que despertou o sentimento de querer ter uma Kombi? Então, Galo, eu com 15 anos eu comprei o meu primeiro Fusca, Fusca 65, e daí a gente começou a participar de evento e tal, no começo eu ia com o meu pai, porque o cara era de menor, não podia dirigir e tal, e daí com o tempo, cara, comecei nos eventos e comecei a gostar, olhava as Kombi e tal, e sempre procurando até achar uma Kombi legal, e daí foi, foi, daí acabei casando, e a gente, eu e a Michelle acabamos tendo filhos, e daí meio que foi assim, teve que comprar a Kombi, antes dela eu tinha uma Variant, então, daí nasceu a nossa primeira filha, Emanuele, e daí a gente acabou adquirindo a Kombi, e daí depois, de dois anos e dois meses, veio o Eduardo, e hoje, cara, não dá pra viajar com eles sem a Kombi, porque sempre cheia, e eles levam brinquedo, a gente leva três, quatro malas de roupa pra eles, a minha roupa, a roupa da Michelle, então, hoje tem que viajar com a Kombi, não tem como ser diferente. Mas legal, Dudu, dá pra ver assim, que o carro, ele é bem inteiro, né, eu acho que foi bem usado lá no convento, deveria ter um cuidado assim, e também a outra pessoa que pegou, acabou cuidando bastante, porque eu vejo pelo painel dela ali, pelas forrações, né, aqui atrás eu vi que tu mudou. É, eu fiz o banco cama, né, mano, porque a gente gosta bastante de viajar, e ficar mais dias fora, né, então, às vezes, precisa dormir na Kombi, então, pô, é tá aqui, né, serve pra quem bota as cadeirinhas das crianças, e quando precisa dormir, só estica o banco aqui, e já era, né, como se estivesse em casa. O Dudu fez o banco cama no padrão do tecido original do banco lá da frente, né, e como é que foi, Dudu, foi fácil de achar o tecido? Mano, não foi fácil achar o tecido, até se notar tem um pouco de diferença de cores, porque a gente achou o trançado no meio e não achava o liso, então a cor não fechou assim 100%, mas tentamos fazer o mais próximo do original possível. Ela veio sem essas janelas corrediças que tu me falou, né? Isso, ah, isso aí também. Com o viajar, quando a gente começou a viajar com as crianças e tal, a gente via que era muito calor pra eles aqui atrás, sabe? Tinha a janela de abasculante, né, mas não chegava a entrar vento o suficiente. Daí foi aí que eu comecei a procurar as janelas e tal, comprei uma em cada estado, não consegui um jogo completo. Daí fui montando aos poucos, até consegui as quatro, e daí montei elas e tal, e cara, hoje pra viajar, meu, abrir janela aqui é outra vida, cara, muito melhor. No estofamento aqui da frente ainda mantém o padrão original. Essa Kombi aqui é uma 93 e ela teve um período de transição da 9.4, segunda série. Eu acredito que a 9.4, primeira série, ainda não tem o vinco na porta. Alguém me corrija aí se a gente estiver errado, né? E 9.4, segunda série, ela passou a vir com o vinco, que foi a transição, né? De 9.3 pra 9.4, e também, eu acho que 9.4, segunda série, já mudou o estofamento aqui. É nesse período, tá? De 9.4 pra 9.5, né? De 9.3 até 9.5, porque a Volkswagen não dá pra... Eu não sei bem exato assim ao certo, porque às vezes pode ser que seja a segunda série, perdeu o vinco, daí primeira série de 95 veio o tecido. Eu não sei falar bem exato, mas foi nesse período que rolou a transição da padronagem do banco e desse vinco na porta. A interna dela tem uns forros de porta aqui, originais ainda, bem cuidado, né? Até isso daqui que geralmente cai essa tampinha aqui da maçaneta. Tá bem inteiro, o painel não tem nenhum trincado. Dudu me falou também que a Kombi nunca teve... foi instalado o som. Então, e aqui ele tá usando um contagiro e também tá usando uma alavanca duplo A da Hanner. A gente fez um sorteio dessa lá no Volkswagen Friends. Mas e aí, Dudu, a Kombi tem mais alguma coisa assim... Ah, e daí, né, mano? Uma pimentinha que tu colocou? Com tudo que a gente vê aí, daí tem o que fica escondido, né? Tem o motor dela, né, mano? Como o cara acaba viajando, então começa pela caixa já, né? Porque a caixa original ninguém merece, né? É muito curta e tal, né? O cara sempre anda com o giro muito alto. Então, o que eu fiz? Foi colocado uma caixa de Gol BX 833. Uma relação um pouco mais longa, né? Mais longa, é, exatamente. No motor original já fica ótimo. Já fica show de bola pra viajar. Só que daí acabou que como ela era uma Kombi que andava só dentro da cidade, a senhora saía, meu, pouquíssimo dentro da cidade. Era a primeira, a segunda e ficava nisso aí. Quando eu acabei pegando a Kombi, eu acabei mandando fazer o motor. E daí agora eu peguei e dei mais um talento nele. Mandei fazer os cabeçote trabalhado, né? Botei balancinho, ponto 25. O comando dela é um W100. Os dois carburadores são duas Solex trabalhadas. Então, tem um upzinho a mais no motor aí pra... Ela continua sendo 1600, Dudu? Ela é 1600 torque. E só tem esses... Comando, cabeçote... Cabeçote, os balancinhos, né? Que é uma coisa que muda bastante. E principalmente os carburadores, né? Que é o que manda quase tudo no motor, né? Isso é. É, o Dudu deu uma puxada comigo ali e dá pra sentir um medinho, na real. Na hora que puxa, assim, porque ela vai rápido. Eu não tô acostumado a correr muito com o Kombi, eu sempre ando na moralzinha. E geralmente a minha Kombi lá é original, né? Tipo, a Jabiraca até era mais solta, mas um carburador só e original. Dificilmente passava de 90 com a Kombi. Mas esse aqui é 120 em 10 segundos, cara. Aí é foda. Eu vi aqui também que tu colocou os cabos de vela um pouco mais... É, o cabo é 10 milímetros, né? Original, acho que é 7, se não me engano. Filtro aqui em cima, né? A bobina tu tá usando do MI. O MI, é os filtros de ar esportivo também, né? Aqui o filtro de ar esportivo pra entrar mais ar, né? Ele puxar melhor, né? Pô, cara, é legal. E da originalidade da Kombi dá pra gente ver até os adesivinhos aqui que saíram de fábrica. Bacana. Aos olhos do dono, o carro nunca tá pronto. E o que que tu imagina, o que que tu ainda pretende fazer na tua Kombi aqui? Fazer as caixas de roda dela, né? Uhum. Colocar os pneus um pouco maior na dianteira. E ela, essa Kombi, eu não sei dizer assim quantos anos atrás, ela levou um banho de tinta. Pelo que eu entendi a história, a senhora levou pra polir, porque o branco é amarela, né? Uhum. E daí, pelo que eu entendi, a pessoa disse, ah não, isso aqui não sai no polimento e tal. E pegou e convenceu a senhora a pintar a Kombi inteira. Então ela foi feita uma repintura por fora inteira. E eu acho que agora precisaria correr uma lixa nela toda e fazer um polimento top, sabe? Fazer um espelhamento, um tratamento de pintura, algo assim. E deixar ela 100% por fora, né? E eu acho que assim, de momento, seria isso mesmo. E na interna, tu pretende mexer mais alguma coisa? É, eu penso em, daqui a pouco, como eu vou fazer as caixas de roda. Então eu penso em, daqui a pouco, fazer o banco inteiro isso. E talvez mudar, guardar os bancos originais, que eu já tenho o do salão guardado, né? O do meio e o traseiro. E guardar esses dois dianteiros também. E fazer a interna dela, talvez, um pouco diferente. Não fazer muito fora do original, mas também não original, sabe? Queria fazer algo cinza. Talvez, não sei ainda o que eu vou fazer, mas a minha ideia era mudar a interna dela. O Dudu é um cara que usa bastante a Kombi. Inclusive, agora ele tá passando por Floripa, que ele saiu da cidade dele lá em Itaió. Desceu a Serra do Rio do Rastro com ela. Tá passando por aqui e vai seguir pra Itapema, que fica um pouco mais à frente aqui de Floripa. Nessas viagens, Dudu, o que tu sente, cara, quando tu sai com a família, assim? Mano, é que assim, né? Hoje a gente, a internet mostra muita coisa, né? Então, a gente vê a galera dando os rolês e passando nos lugares e sempre dá aquela vontade de... Ah, meu, vou pegar a Kombi e vou ir também, né? Então, tipo... Eu não conhecia a Serra do Rio do Rastro. É a primeira vez, nem eu, nem a minha esposa. Então, a gente saiu dia 25, né? De Natal, à tarde. Fomos até Bom Jardim da Serra, que é onde fica a Serra do Rio do Rastro. Nós dormimos numa pousada lá, até por coincidência, assim, a pousada... O nome da pousada é Rota da Kombi. E daí, no dia 26 de manhã, a gente acabou descendo a Serra e tal. Daí, hoje vamos passar o dia aqui em Floripa. Acredito que amanhã cedo seguir pra Itapema. Depois dá uma volta em Balneário, ali na Enterprise, que é um lugar muito bonito, né? E daí, eu acho que dia 2, seguir viagem pra casa. Tu realiza aquela vontade que tu tem, tipo, de conhecer a Serra do Rio do Rastro. Quando tu tá lá, assim, cara... O que que tu pode explicar, assim, a borda da Kombi pra nós? O que que se passa pela cabeça? Mano, é uma coisa, assim, que, cara, eu acho que não tem explicação, né? Ver as outras pessoas, né? Que passa pelo cara, filmando, né? Que, cara... A gente gosta e tem, né? Muita gente gosta e não... Talvez não teve a oportunidade de adquirir ainda ou... Ou por algum motivo não pode ter. E... Então, cara, pelo... Eu já me sinto realizado pelo fato de tá fazendo ali o rolê, sabe? Conhecer... Podendo conhecer o lugar a bordo da Kombi com a minha família e coisa... Porque as minhas crianças gostam da Kombi também, a minha esposa também. Então, cara, assim, é uma coisa sem explicação, cara, né? Muito show! O Dudu é um amigo que a Kombi me trouxe. E a tua Kombi já te trouxe mais amigos também, Dudu? Ah, mano, isso o cara perde, perde, assim, a noção de números, assim, de quantos amigos eu fiz. Que nem eu disse, há 10 anos que eu comecei, que eu comprei o meu primeiro Fusca e tal. E comecei nos rolês. E, cara, o tanto de amizade que eu fiz por causa do Fusca, da Kombi... Cara, hoje tem amigo, assim, que é como se fosse um irmão pra mim, assim. É amigo que eu sei que se eu precisar, em qualquer momento, vão estar lá pra me ajudar, sabe? Às vezes mesmo de longe, o que eles puder fazer, mano... Então, a amizade que a gente faz a bordo desses carros, cara, é inexplicável, né? É, realmente, eu acho que isso é o bacana, né, cara? É a magia desses carros, né? Tipo, de trazer os amigos, formar uma nova família, né? Com os mesmos ideais. Mas teve um vídeo aqui, no passado, que eu gravei lá no Motor Show e acabei conhecendo um senhor que tem um Dodge. E ele contando a história dele, eu me coloquei no lugar ali. Porque o que a gente vive com a Kombi, Dudu, é a mesma coisa que ele vive com o Dodge dele. E, às vezes, a pessoa pode ter um Fiat, um Ford, um Chevrolet... Sei lá, cara, qualquer carro antigo é sempre a mesma essência, né, cara? Assim que traz, ela tem um poder de... De aproximar as pessoas pelo fato de ter histórias e lembranças incomuns. E isso é o legal, não é só sobre carro. É sobre o sentimento que ele nos traz e as lembranças boas que ele agrega na nossa vida, né? Então, até por isso que a gente tá fazendo aqui esse vídeo. Tamo compartilhando um pouco de informações. Mas, além das informações, são essas coisas, as vivências e as amizades que a gente consegue fazer através dele. E as lembranças que traz, com certeza. Enfim, esse movimento que se forma através do carro antigo que a gente curte pra caramba. E compartilho aqui com vocês. Isso que é massa. O carro não te torna melhor que ninguém, né? A gente tem o carro, que nem eu falo por mim, né? Eu tenho o carro porque eu gosto do carro. Eu gosto de viajar com o carro. O melhor de tudo, mano, é chegar e encontrar os amigos da gente, assim, né? Que moram longe, né? É, exatamente. A gente é daqui de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente consegue ver um amigo lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Uma vez no ano só, né? E talvez é só nesse evento mesmo que o cara vem. Então, isso é uma coisa também que não tem preço, né, mano? Eu tava olhando um detalhe aqui, o Dudu é tão caprichoso. Que ele até botou as tampas aqui do pino de porta, em todos os pinos, né? Geralmente isso daqui cai na Kombi. E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi esse... Essa capinha aqui que tampa o esguicho d'água ali, o reservatório do esguicho d'água. E geralmente isso daqui cai, resseca. E a do Dudu tá bem novinha, cara. Isso daqui que me chamou bastante a atenção na Kombi. Sem contar aqui o que eu já falei, né, do painel, tabeliê que não tem rachado. Enfim, cinzeiro aqui geralmente cai a tampa também. O acendedor de cigarro some. Ela é um carro que apesar de ser uma 93, hoje em dia a gente acha que 93 não é tão velha assim. Mas as Kombis são os carros que foram usados pra serviço, né? Hoje em dia elas se tornaram carro de lazer. Então é bem difícil a gente conseguir uma inteira. Apesar de que na época quem comprava um carro tinha muito mais cuidado do que hoje em dia, né? Hoje em dia o carro é tirado novo e ninguém cuida do carro, né? A gente vê assim o carro envelhecer muito mais rápido do que esses antigos aqui envelheciam. Essas Kombis aqui, essas Clippers já sumiram, as inteiras, né? Sumiram e hoje em dia já tá até difícil de achar Kombi teto alto e flex. Kombi no geral assim não tem mais ano. São difíceis de se encontrar inteiras. E essa daqui é um exemplar, uma sobrevivente, descendente de um convento que caiu em boas mãos aí, na mão do Dudu. E que ele cuida como se fosse um filho também. E isso a gente dá valor e acha muito bacana. A gente vai finalizando o nosso bate-papo por aqui sobre a Kombi do Dudu. Não é um tutorial, não é uma explicação de como que se faz suspensão, como se rebaixa, o que que tá usando, o que que não tá usando. A ideia desse vídeo aqui é trazer um pouco da história do Dudu e da vivência dele com a Kombi e compartilhar com vocês, né? Se alguém tem alguma dúvida de como fazer suspensão da Kombi, onde levar, pode deixar nos comentários aqui que a gente sempre dá uma indicação. Então, essas stripes que essa Kombi tem aqui, não é umas stripes que a gente comercializa. Só algumas pessoas têm, pessoas como o Dudu, assim, que são amigos de longa data, que a gente considera realmente como um irmão e que representa a marca, né? E eu tenho muito cuidado com isso. Então, o Dudu é um cara que, além de ele cuidar e preservar muita Kombi, ele tá levando adiante aí a história da Kombi Nation. Ele tá compartilhando da mesma ideologia que a gente. E é isso, a gente quer desejar aí um feliz 2022 a todo mundo. Que seja um bom ano pra todos nós, né? Que a gente, infelizmente, a gente teve essa pandemia aí, ficou muito, ficou longe dos amigos por um bom tempo. E que em 2022 a gente possa estar mais próximo nos eventos e tal. E que seja um ano próspero, abençoado aí pra todo mundo. É isso aí. Quem tá procurando a Kombi também, às vezes que põe aqui nos comentários, cara, meu sonho é ter uma Kombi e a gente deseja a vocês força, né? Perseverança e que vocês conseguem chegar lá. E tudo que tu começa a mentalizar, isso sai com certeza da tua mente, se tu tiver foco, força e fé. Beleza pura, rapaziada. Pode crer, feliz 2022 a todo mundo aí. Combination, good times, good vibes. Valeu! E aí